Hoje vai ter macarrão com repolho, molho de repolho, tomate, cebola. Já foi feito, eu tô até aqui chorando, tanto que cebola que a gente descascou. Vai misturar no macarrão e esse vai ser o almoço da meninada. E elas estão adorando, porque macarrão acho que é a segunda vez que faz na escola. Sal, salt.